A CIDADE NO BRASIL Calma! Respira! Respira! Não! Não estás a ver coisas! Não tens clientes! Vem que podes cozinar que os clientes não aparecem! Só está aqui este ladrão e o outro ladrão aqui dentro, não é? Não vale a pena, malta, não vale a pena porque é sempre a mesma coisa, não é? O gajo não aprendeu a abrir a porra da porta! Pá, o que é que eu tenho de fazer? Não posso fazer nada, não é? Tem que ser eu abrir e vir abrir a porta manualmente! Agora, eu só sei que eu gastei 250 paus pesta porque abrir automático! Isto não funciona! Isto não funciona! Ah, será? Não faço ideia, meu! Não faço ideia, bom! Malta, bem-vindos a mais um episódio de Trader Life Simulator 2! Bom... Episódio 2! Vamos ver se conseguimos comprar aqui mais algum upgrade! O que é que eu quero comprar em termos de upgrade? Se calhar o snack display! Não sei se vai dar para comprar hoje ou não! Mas vamos ver! Também temos aqui o... O maluco do Samy! Que quer mais dinheiro! Querem apostar! Querem apostar que quer mais dinheiro! É o mais provável! Pois! Agora quero mais 300 paus para comprar uma máquina para misturar o cimento! Está bem! Espera aí um bocadinho que... Já vais ver! Depois quando eu... O meu terceiro eu depois pago! Está bem? Oh Samy! Vá! Também não tenho dinheiro, malta! Eu não tenho dinheiro para lhe estar a pagar, não é? Hehehehe! Arrebenta já esse botão do like! Arrebenta já esse botão do like! Isto aqui está... Está complicado! Este gajo não sabe abrir a porra da porta! Tenho aqui este... Montão de caixas para arrumar! Eu não tive tempo de jogar em off, malta! Vamos começar a arrumar, não é? Vamos começar a arrumar! Eu disse que não ia trazer muita arrumação! Mas este episódio acho que vai ser um bocadinho mais de arrumação! Tá! Airfresh na está! Baterias! Quero ver se também se compram umas parteleiras novas, malta! Mas isso claro! Vai ter que ser... Mais à frente! Que é que esta porcaria nunca fica tudo virado para o mesmo sítio! Um dos meus inscritos! O André Quaresma! Disse que eu comecei a arrumar as coisas para puxar para a frente! Depois já não estava a fazer! Mas é muito difícil! Eu aqui consigo! Ok! Eu aqui consigo fazer isto na boa! Consigo pôr as coisas para a frente! Como está nos supermercados! No supermercado que a malta que faz reposição tem que puxar o produto para a frente! Não é? Por exemplo aqui neste caso! Tenho que pegar nisto! Ó! É aquele salário! É aquele caramelo! Já comeu 300 paus! Temos que comprar nisto e puxar para a frente! Não é? Quando não temos mais produto para colocar! Assim como aqui! Também temos que fazer a mesma coisa! Mas aqui dá! Agora! Quando eu não tenho espaço! É que é mais complicado! Deixa lá ver! Cleaning spray! Ok! Ah! Isto também nós não temos! Bora! Vamos colocar! Talvez aqui deste lado! Tá! Leather care! Ah! Este produto também é daqueles produtos que dá muito dinheiro! Portanto! Vamos também pôr disto! E se calhar pomos! Pomos aonde? Pomos aqui em baixo! Olha! Ponho aqui ao lado da lixívia! Vamos ver! Carvão! Parece que fica no ar! Não parece malta! Já! Fica no ar! Bota esquisito! Ah! Come on! Jogo! Será que está para pôr assim de lado? Tá! Pronto! Mais! Clot softener! Bora! Vamos pôr aqui também! Se calhar a malta já veio procurar e nós não tínhamos exposto! Não é? Tá! Mais! Sabão! Sabão para as mãos! Pode vir para aqui! Malta! Até vou pôr aqui! Que é por causa do espaço! Toilet Cleaner! Ah! É deste! Estão a ver malta! Eu aqui por acaso até consigo pôr lá atrás! Mas há certos sítios nas prateleiras que não dá! Ah! Estão a ver! Para conseguir pôr aqui atrás é bom! É difícil! Por isso é que tem que sempre pôr para trás! Tem que começar a pôr de trás para a frente! Portanto! Que estes produtos para arrumar é uma... Tenho que fazer assim malta! Não tenho outra hipótese! Portanto ainda tens aqui um sabão! Tá! Isto é lexívia? Ok! Não! Tá! Então Zé como é que é? Estás a vender ou não? Ah! Está a vender! Está! 629! Corn Snack! Ah! São destes! Ok! Também já não temos muito! Bora! Vamos pôr mais! Já estou a tirar cenas que não era para tirar! Mas pronto! Olha aqui a malta desta sala do sala de dressing! Até tirou os da frente! Vá lá! Vá lá! Estou admirado! Ah! Isto é um terror para arrumar! O que é que não tocava no cabo ali? Tem ali tanto espaço na porra da prateleira! E não consigo lá arrumar isto! Ah! Só dá para pôr aqui meu! Que tanga! Malta! Olha o espaço que fica ali! Não consigo pôr nada ali! Já lá! Vê! Subir aqui para cima de uma caixa! Vê se já dá! Estão a ver? Bota estúpido! Tive que subir para cima de uma caixa para conseguir arrumar isto! Bora! Vamos pôr aqui mais sala de dressing! Eu acho que este aqui até posso pôr 3 fileiras! Ah! Eu sabia que parecia que estava aqui qualquer coisa a estrovar! Vamos pôr aqui o arroz! Acho que vou pôr aqui mais uma fileira mal! Ah pá! Vou tentar pôr aqui à frente conforme vocês dizem para colocar! Por acaso aqui dá! Mas nem sempre dá! Nem sempre dá! Strawberry yogurt! Agora vamos pôr mais iogurte! Agora vamos pôr mais iogurte! Aqui na nossa parteleira! Se calhar pôrmos aqui para baixo para o pé do leite! Não é? Tá! Creme! Creme! Bora! Vamos pôr aqui mais creme! Este que já cá estava tem que vir para a frente! Não é? Que é para a malta que vier às compras levar! Para não acabar a validade! Não é? Tá! Spicy fries! Ah! Ainda temos! Não vale a pena colocar! O espaço é pouco! Burial cereal! São destes! Também só cabe aqui mais uma caixa! Vai ficar ali malta! Depois já arrumo! Watermelon drink! Araças! Isto é só arrumar malta! Só faço mais nada! Não faço mais nada a não ser arrumar! Não faço mais nada a não ser arrumar! Aqueles é que está ali na caixa e nem vender sap! Araças! Carrot juice! Ah! É deste! Ok! Vamos pôr aonde? Já temos que pôr lá para cima! Não é? Que é onde tem mais espaço! Já! Tem que ser ali em cima! Ou aqui! Também dá aqui! Ah! Vou pôr aqui malta! Vou pôr aqui agora! Ah! Come on! Jogo! Ah! Estava a ver! Ah! No ferrifico! Pronto! Mais! Ah! Chá! 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 Vamos pôr o banco! Vamos pôr o chá lá para cima! Caraca! Isto é um terror malta! Para arrumar estas coisas! Isto vai lá para baixo! Para o sítio dele! Depois! Vamos pôr aqui o chá! Vamos pôr o chá! Vamos pôr o chá! Não cabem aqui dois! Não cabem aqui duas fileiras! Que tanque! Não cabe mais chá! Onde é que vai? Vem para aqui! Está! Está! Blueberry drink! Vamos pôr aqui ao lado! Pizza! Olha! Pizza! Pizza! Que nós não temos! Ah! Já tirei daqui o banco! Agora vou precisar dele outra vez! Vamos pôr as pizzas cá em cima! O pé das batatas! Ah! Esta cena fica no ar! Bota esquisito! Não é malta? De ficar no ar! Tá! Ah! Fica no ar! Ah! Batatas de queijo! Ainda temos! Olhem aqui o que eu estava a dizer! Malta! Vou puxar os pretzels para a frente! Isto é uma treta pá! É um terror para conseguir puxar isto para a frente! Oh! Não dá! Só consegues puxar um produto para a frente! O resto não dá! Ah! Hora antes de juice! Ah! Isto é daquelas garrafas pequenas! Ok! Que acho que é do figurífico! Este sumo já vendeu malta! Olhem aí! Ah! Este tem que estar no figurífico! Exatamente! Eu acho que deste banana smoothie! Eu acho que eu também trouxe! Fruto de juice! Vamos pôr... Pode ser aqui! Fica aqui uma partilhinha só com sumos! Não é? Chocolate coffee! Meu Deus! Se depois conseguir tirar as coisas da caixa é um terror! Vamos pôr... Se calhar aqui! Não é? É! Estes ficam ali! E estes ficam aqui! Ah! Ainda temos que dar os 300 paus! Oh! Maluco do Sami! Cola bottle! S! Ainda tens! Mais! Tuna cans! Também já só tenho um! Vamos pôr isto para aqui! E... Não é realista! Eu sei! Mas fica ali! Quero lá saber! O jogo deixa por... Estas berry cookies! São... Onde estas? Estas... Estas ficam aqui! Que é para pôrmos para a frente! Não é? Onde é que estamos? Estamos com 1.98! Estas batatas de queijo não! Mais vale pôrmos as Coca-Colas também! Não é? Fazemos aqui duas fileiras! É! Isso! Spicy fries! Vamos pôr, não é? Vamos pôr mais! Ajuda a vender! A malta vê! Ah! Só tenho dois pacotes! Já não levo! Já estão aqui há muito tempo! Já não levo! Assim! Vem e mais pacotes! Já levam! Ok! Ainda posso pôr aqui mais um pacote! Tá! É! Está a ficar mais compostinho malta! Está a ficar mais compostinho! Olha! Já vendeu um chá! Mas vendeu lá de trás! Já vendeu um chá! Mas vendeu lá de trás! Araças! Já não sabem buscar as coisas da frente! Era bom que cabesse aqui outra à frente! Que cabe! Que cabe! Isto é para aqui! Vamos então puxar estas latas para a frente! Pá! Aqui dá para fazer! Ó! Aqui também posso fazer! Deixa lá ver! Se calhar até fazendo assim! Isso! Agora aqui malta! Aqui! Puxar para a frente! Depois tem que ficar com uma distância muito grande! Ali já dá para pôr mais! É! Está mais ou menos! Não é? Está mais ou menos! Não está assim muito bem! Mas está mais ou menos! Esta farinha também pode vir aqui mais para a frente! Está! Isto pode vir para a frente! Também é só um! Isto! Pode vir para aqui! Estas bolachas podem vir para aqui! Entretanto! Se calhar vamos beber e vamos comer! Opa! Vamos buscar aqui de trás! Estas bolachas! E destas bolachas! Vamos comer disto também! Já! Boa! Estamos com 1321! Bem Zé! Continua a vender! Continua a vender! Quer ver esta caixa? Pique! Pique! Araças! Aqui! Mas está mais ou menos! Não é? Olha as pilhas! Também estão a vender! A lexívia parece que não sai! Lexívia parece que não sai! Não é malta? Lexívia! A malta não curte muito lexívia! Tá! Não há! Deixa lá ver o que é que não há! Deixa lá ver o que é que não há! É verdade! Deixa eu ver as contas! Não temos eletricidade para pagar! Malta! Não percebo! Já há muito tempo que a gente não paga eletricidade! Não há batata! Falta aqui algumas coisitas! Podíamos ir ao Geber! Não podíamos! É! Ou vamos aqui pagarmos... Ou pagamos os 300 paus ao Sammy! Malta! Vamos pagar os 300 paus ao Sammy! Bora! Vamo lá Sammy! Toma lá os teus 300 paus! Ah! Era isso que estavas a pedir! Pois eu sei! Pronto! Agora desapareceu! Não é malta? Recebeu os 300 paus e pôs-se na alheta! Que horas são? Ah! São 7! Vamos às compras no instante! Bora! Já não dá para comprarmos se calhar o Upgrade 2! Mas compramos no próximo episódio! Bora! Vamos comprar o que está em falta só agora! Ok! Não vale a pena estarmos aí comprar muita coisa! Vamos só comprar o que a malta reclamou! E no próximo episódio já vamos conseguir comprar então o Upgrade dos snacks! Então consegues? Vê lá! Bom! Deixa lá ver o que é que faz falta! O que é que faz falta? É alugar a malta! Não é como os costumas dizer! Ice Coffee! Chocolate Coffee! Araças pá! Chocolate Coffee! Está caro! Ice Coffee! Tá! Mais! Tropical Drink! Dog Food! Tropical Drink! Acho que é daqui! Não é? É este! Dog Food! Mais! Iogurte! Tichos! Ora! Os tichos! Não! Isto é toilet paper! O tichos é este! Mas está muito caro! Não vou levar! Iogurte! É este! Está barato! Mais! Milk! E Peanut Butter! Milk! Está caro! E Peanut Butter! Manteiga de amendoim! Bora! Deixa-me só dar aqui mais um olhinho! A ver o que é que a gente pode levar mais que eu! O que eu não tenho lá! Eu acho que isto já não tenho! Estas sands acho que ainda tenho! Estas enchiladas acho que já não há! Daqui! Era isto! O preço está caro! Detergente! Acho que nós não temos detergente mal! Vamos levar detergente! Vamos levar tisto! Que eu sei que também não há! Os pickles! Eu acho que também já não tenho! E chega! Não vou levar mais nada! Se não! Quero poupar o dinheiro para comprarmos os upgrades mal! Para o próximo episódio! Bora! Tchau Geber! Agora! Há uma cena que eu ainda não percebi! É porque é que cada vez que sai do jogo e volto a entrar! A porcaria da loja não abre automático! Isso é que eu ainda não consegui perceber! Olha! O empregado já se pôs a andar! O empregado já se pôs a andar malta! Calma! Bem! Segura! Isso! Com que caraças! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Que é isto direito! Já se pôs a andar? Um empregado! Não já! Ah! Olha aquele! Olha aquele! A hora de saída sabe! Mas a hora para entrar! A hora para entrar ao serviço! Está quieto! Amanhã para chegar a horas! É um problema! Tenho que vir a acelerar de casa! Não é? Isto é para ali! Não estás a misturar as coisas! Pasta! Peanut Butter! Detergente! É! Vou descarrar o carro malta! E depois continuamos a arrumar no próximo episódio! Iogurte! Comida de cão! E pickles! Ah! Por acaso não tinhas aqui boé pickles! Com caraças! Bom! Comida de cão não! Para ali! Iogurte! Iogurte vai para ali! Ice Coffee vai para ali! Cheese Meal vem para aqui! Para depois nós arrumarmos! E acho que para além! Acho que não tenho mais nada! Estas spicy fries ainda não venderam! Portanto podem ficar! Vai lá! Vai para aqui! Não é? Ah! Vocês disseram se calhar! Experimenta não fechar a porta! Mas acho que não vai! Acho que não dá! Acho que não dá! Não sei! Eu agora aqui posso fechar! Porque eu sei que o outro dia ele volta a abrir! Agora! Quando eu saio do jogo e volto a entrar! É que o gajo não faz mais nada! Não é? Vamos para casa mal! Vamos dormir e vamos terminar o nosso episódio! Hoje só vou trazer um dia de episódio! Eu bem entendo que o carro fico virado logo ao contrário! Mas não dá! Bora! É verdade! Eu hoje não fui à casa de banho! Malta! Nem fui à casa de banho! Nem fui tomar banho! Ah! Mas logo no outro dia de manhã vamos ter que fazer isso! Logo de manhã a primeira coisa vai ser ir à casa de banho e tomar banho! Muito obrigado então por terem assistido a mais um episódio de Trader Life Simulator 2! Espero que vocês tenham gostado! Malta! Arrebenta o botão do like aqui em baixo! E claro! Subscreva o canal para não perderem os próximos episódios! Fiquem bem! Um grande abraço! E até o próximo vídeo! Fui!